Olá, entendi. Não, mas dá tempo ainda, porque o Volta ainda tá vindo ainda. Eles tão em Osasco ainda. Dá tempo pra você vir. Vocês vão chegar praticamente juntos, vocês vindo agora. Ah, entendi. Então isso fica difícil. Ah, então. Ué. Se tivesse que o Diego dava pra... Vai. Salve. Vai. Vai, então. Então, beleza. Você vê aí, qualquer coisa a gente tá por aqui. Salve, galera. Olha a nave da Cambuí aí, ó. Autoviação Cambuí. Bacopolo G6. Para diesel. Viajo 1050, quer dizer. Tá pra onde mesmo isso aí? De Cambuí para São Paulo. 171. Salve. Salve, galera do canal Louco Purões. Olha, mais uma nave aí, ó. Gontijo 18375. São Paulo, São João Paraíso, 10 horas da manhã. Olha aí, ó. São João Paraíso é quase lá, né? Lá no Vale do Rio de Janeiro, aqui, né? Top, hein? É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do canal? Se inscreva. Tamo junto. Forte abraço. São Paulo, Rio de Janeiro. 10 horas da manhã. Pataforma 68. Salve. Gontijo 19225. São Paulo, Espinosa. Não, Aparecida e Espinosa, né? Horário 9 horas da manhã. Salve, galera do canal Louco. Saindo para o Gontijo, aí, ó. Saindo mais um Gontijo. Michael Paulo, G6. Númeração 17, 325. São Paulo, Garanhuns. Olha aí, ó. O horário. O horário. O horário vai ser 10h30. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera. Olha o dedo da espécie do Sul, GTV. 419312. São Paulo, Belo Horizonte. Saída 11 horas da manhã. A serviço da espécie da cometa. Olha o dedo da espécie da espécie da espécie da espécie da espécie. da espécie da espécie. de Basília, São Paulo. 19 horas. Salve, galera. Vamos esperar aí, ó. A nave 1.001. Saindo aí, pessoal. São Paulo, Paduques de Caxias. E o horário meio-dia. 108.00, 11.00, 136.00. E o horário meio-dia. 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 Salve, galera. Agora o Catedral saindo aí, ó. Rodovelha do Tietê, em São Paulo. Cebola do cara. Desculpa aí, pessoal, que eu tive que levantar a câmera porque passou o cara na frente aqui. O Bocó passou na frente aqui. Desculpa aí. Ó, o Catedral. Natal, Rio Grande do Sul. Do Norte, São Paulo. 20.302. Valeu! New G7, ó. Agora o Santa Cruz de São Paulo para Alfenas, Minas. Via Poço de Calda. Horário meio-dia. Minas ficam insertado aqui emvin Petra. Minas ficam ёлamos ali, ó. Minas ficam r mówata ali, ó. Tem há cerca. Perfeição ali, ó... Minas ficam ali cada um. Tem há cerca. Ah, estava fazendo. Paz até cemetery. Você me posta aqui essa magia. Tem por de办ram câmeras e황istas ao número музыante. Paz até tempo, ó ao dia. Paz até tempo, ó. Minas ficam mas mais Nedrasio. 59, 24 chegando, agora é o Road Rots Oi? Isso, é isso Rode Rots Goiânia, São Paulo 77, 36 Ah, Cecília, não vai não vai não, tem a minha ideia de cake Aí você não vai focar como uma boa Cecília, não só vai não Só coloca de... Dá a espalha Viu aí! Viu Salve galera Guanabara ali Guanabara Vai pra que lado ela Tem um gontijo lá Chegando lá Vai dar embaque Aí Espero que não venha agora Olha lá Guanabara Vai descer São Paulo Campina Grande Campina Grande, Paraíba Horário meio de meia Um salve já todo de Campina Grande, Paraíba O busólogo aí Que tiver parente de Campina Grande Comenta aí Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Olha lá Agora deu a sequência Olha lá Lirabuiz É Johnny Johnny Buiz Que é fã da Lirabuiz Pessoal Johnny Buiz Johnny Buiz Lirabuiz São Paulo Rio Claro Via Limeira Agora parou Nossa Cadê vindo a sequência Acho que agora sai Olha a fila que fez agora Agora está saindo Cometa Cometa New G7 7195 60 São Paulo Águas de Pata 13 horas É poste de caldo esse daí É que vai ter uma coisa de pata aí Lá toca O nome Papo de caldo Vai Deixa preparado lá na frente O que acontece Para conferir não sei o que Seus parceiros Sai Bora Olha a União Olha a União New G7 da União São Paulo Passos São Paulo Passos União União Nato Solo 10 Olha lá Acho que tem Itapemirim também Saindo lá Vem aqui né União Apalo Palapato Isso aí